Vem! 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 Vem aqui! Vão cantar! Vem aqui! Vão cantar! Vem aqui! Vão cantar! 40 quilômetros... 5 quilômetros... Vem! Vem aqui, vão cantar Vem aqui, vão cantar Para o popim, para o popim, para o popim Vem aqui, vão cantar Descante o popim, descante o popim 50 quilômetros, 50 quilômetros Top, 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 Top Vem aqui, vão cantar Vem aqui, vão cantar Descante o popim, descante o popim 50 quilômetros, 50 quilômetros Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vão cantar, canta, 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 Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar